Música Sabe Elisa, aconteceu uma coisa tão estranha comigo agora e eu queria muito falar sobre isso com você O filme foi muito incrível de ser feito porque era uma época que não tinha filme sendo feito no Brasil acho que tinha mais um ou dois durante um ano inteiro e o que eu me lembro é que na época o Zé Maia e a Fernandinha eram atores muito conhecidos de novela e a gente quando chegou numa tribo indígena eles foram muito reconhecidos pelos índios houve muita gente esperando a chegada deles só vendo o Zé que era galã de uma novela então foi uma experiência bem engraçada e a gente não esperava isso, foi uma surpresa e a gente não esperava isso, foi uma coisa tão estranha e a gente não esperava isso, foi uma coisa tão estranha e a gente não esperava isso, foi uma coisa tão estranha e a gente não esperava isso, foi uma coisa tão estranha